Nesta terça-feira o Vaticano inicia o Conclave, reunião de cardeais que vai eleger o novo Papa, maior líder da Igreja Católica. A missa inaugural está marcada para as 10 horas da manhã, horário local, 6 horas da manhã, no horário de Brasília. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte disse que a Arquidiocese está unida ao Vaticano em oração. Nós somos chamados todos a acompanhar a realização do Conclave de extrema importância para a vida da Igreja, com muita oração, com uma comunhão muito profunda, nutrindo o desejo e pedindo que as luzes do Espírito Santo iluminem os cardeais. Eles possam escolher aquele que Deus quer agora, mais do que aqueles que estes ou aqueles querem, aquele que Deus quer. E Deus sempre quer. Ele quer o bem nosso, Ele quer as pessoas como servidoras. que nós possamos ter agora e essa oração nossa é importante, a capacidade de escutar Deus e de escolher para que nós possamos continuar esse caminho e dar as respostas que a Igreja precisa dar, renovando-se, purificando-se e sendo de fato essa presença evangélica e servidora no coração do mundo. É um momento de extrema importância que precisa ser vivido, sobretudo, na oração e na comunhão. No primeiro dia de Conclave, está prevista apenas uma votação. A eleição acontece diariamente, até que o novo Papa seja eleito com dois terços dos 115 votos. Repórter Léo Mendes, para o Horizonte Notícia.